TVC, a TV do Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite a nossa convidada, tudo bem? Boa noite a todos. Então, gente, não tá no canal errado. Novamente. Novamente, não estamos no canal errado. Hoje é o programa número 115, é isso mesmo? 115? 115. Ah, então tá bom. Vamos só deixar aqui bem claro, né? O Mário hoje não tá presente novamente, porque o Mário tá passando por um problema familiar com a mãe dele. A gente deseja toda a força pra ele e esperamos ele semana que vem, se Deus quiser. Se não, eu e a Priscila, a gente vai tocando aqui o programa até o Mário ter condições de estar participando aqui conosco. A gente sabe que vocês sentem saudade. Não? Não sentem? Sentem tudo. Nós sentimos. Do Jorge que ninguém mentira. Mentira, Jorge. Mentira. O Jorge agora tá no canal avial plantando bastante. É, então, vamos? É, vamos. Então, vamos botar o nosso carro na rede. Vamos lá, vamos botar o nosso carro na rede. Que é o quadro do nosso amigo Mário. Por favor, produção. Hoje é produção com o nosso amigo GG. E o primeiro carro na rede de hoje é este. Por favor, produção. Homem pula em Valão, no Rio de Janeiro, no Rio Centro, para resgatar o celular. Eu vi isso hoje, né? E ele demorou, Priscila, três horas no esgoto. Temos aí o resumo dessa matéria? Gente, um homem pulou em um valão para resgatar o celular após deixá-lo cair na água suja. Suja é... Apelido, né? O episódio foi na manhã do último sábado, no entorno do Rio Centro, na zona oeste do Rio de Janeiro. O operador de máquinas, Augusto Figueiredo, de 29 anos, tinha acabado de sair de um festival de rap no centro de convenções, quando parou para fazer xixi à beira do valão. O celular, o iPhone 12 Pro Max, recém-comprado, acabou caindo no esgoto, mas ele não hesitou em mergulhar para procurar o aparelho. Muito bom. Olha o desespero do trabalhador aí. Eu vi também hoje. Cara, assim, eu nem julgo. Hoje a concessionária me tinha uma nota falando que ali é esgoto, esgoto mesmo. Faz sinal, moço. Faz sinal. Ou das duas, um, o celular, que foi muito caro, ele estava com pena de perder, ou esse celular tinha muita coisa a esconder, né? Poxa, mas não sabe nem se vai se conseguir recuperar depois disso, gente. Será? Ai, não vale a pena. Não vale a pena. Ai, meu Deus. Não sei. Eu não sei se eu vou julgar. É muito caro, né? É muito caro isso. É muito caro. É bem barato um celular hoje pro Max. Bom, você que tem um iPhone... Cuidado. Cuidado, né? Por favor. E antes de tudo, quando for parar pra fazer qualquer necessidade fisiológica... Não pare. Em lugares exóticos. É. A segura... Eu não quero dizer a palavra castigo, não quero dizer isso, mas, né, as pessoas precisam de um pouco de senso. Bem, a situação. Porque, né, as pessoas saem assim como se não houvesse amanhã, né? E senso essa outra notícia não tem. Bota pra gente na tela a produção. O senso aí passou longe. Que é, após mutilar nariz e orelha, Caveira queima o rosto. Terror é lindo. Pois é, um homem morador de Tatuí, no interior de São Paulo, decidiu queimar o próprio rosto com fins estéticos. Fernando Franco de Oliveira, ou Caveira, que se intitula o homem mais tatuado do Brasil, decidiu passar por um procedimento chamado escarificação. Pelo qual queimou partes da bochecha e da testa para ganhar cicatrizes personalizadas. Ah, gente, olha, eu... Enfim. Tem muita gente aí que nem precisa disso, né? Sei lá, eu não sei. Eu, sinceramente, eu... Aí a gente fala assim, parece que tá sendo um paradoxo. Não, cada um cuida da sua vida, cada um cuida do seu corpo, cada um faz o que quer. É, mas quando eu vejo, assim, esses casos extremos, às vezes parece que... Perdemos o time da humanidade. Não sei, eu não sei, eu não sei, né? E não dá nem pra falar que foi pandemia. Sei lá, eu não sei se de repente... Eu não quero ser preconceituosa também. Exótico, a convidada falou. Exótico. Será que a saúde mental tá em dia? Não sei. Não tô afirmando nada. Não tô afirmando nada. Gosto de tatuagens até. Só que nesses casos extremos, né? No qual você começa a se mutilar. Não sei se existe uma síndrome pra isso. Talvez a angelita possa responder, né? Em algum momento. Mas é, no mínimo, estranho. Eu acho melhor não, porque senão ela pode atestar CLT daqui a pouco. Aí é mais uma despesa pra se tornar melhor não. A gente não tá aguentando, né? Não dá. Tá difícil, tá difícil. Mas falando em despesa, é essa... O que você faria? O quê? Uma despesa? Uma coisa bem radical, assim? Eu já sou vascaíno. Você quer coisa mais radical que isso? Meu Deus. Meu Deus. Tu quer alguma coisa pior? É, realmente. Só se eu não botar foguês. Ah, para. Mas a gente fala um show de esporte. Para de graça. Porque senão, bota outra... A última notícia na tela. Porque essa é uma notícia boa. Bar em Teresina oferece shopping grátis para cliente com nome sujo. Ah, tem consciência social, né? Se eu for lá, eu acho que eu acabo com o estoque. Mas isso aí, com... Alô, Serasa? Ai, meu Deus. Um bar de Teresina decidiu dar um presente pra quem está com nome sujo. Na próxima terça-feira, dia 9... Hoje, né? O cliente que estiver endividado terá direito a um shopping grátis. Só um? Ué. Sai procurando por aí quem te dá shopping grátis. Não tem nome. É difícil. É pra você encontrar o outro, aumentar a dívida, voltar lá e ganhar mais ideia. Tinha que ser proporcional à dívida, mas conclua. A promoção foi divulgada pelas redes sociais e repercutiu entre os internautas. O proprietário de estabelecimento, Francisco Almeida, contou que a promoção foi lançada pra comemorar os sete anos de existência do bar e dar a oportunidade pra que mais pessoas possam conhecer o local. Não é? Que beleza. Não é bom? Pô. Cara, assim, a pessoa não vai ficar, de repente, endividada com nome sujo a vida toda. E ela vai se lembrar desse gesto de humanidade. Eu acho que a cada 500 reais ou a cada 250 reais de nome sujo, total da dívida, podia ser um chope. Mas o que você tá desejando aí? A falência? Não, por exemplo, se a pessoa tá com 2 mil de nome sujo, então aí quantos chopes ela ganha de graça. Porque além do chope, ela vai querer comer alguma coisa, então ela ganha ali no aperitivo, né? Não? Não. Você faria se fosse o teu bar? O quê? Chope a cada 200. Pra começar o bar, já ia faria logo no início. Não, não. Se fosse o meu bar. Não, não trabalharíamos com chope. Já abriria a dever. É, claro. Entendeu? Mas de repente, o que ele tá fazendo? Ele tá privilegiando clientes que sempre foram clientes, que de repente agora estão num momento difícil e ele quer que todo mundo esteja nesse momento especial. Olha, se eu tivesse um bar hoje, o cliente que tomaria um chope, eu tomaria com ele, porque tomar chope sozinho é a pior coisa que tem. Então assim, o cliente chegou, eu quero chope, vai tomar sozinho e vou. Vou tomar com o senhor. Que bom que ele não tem um bar. Bora, vamos tomar juntos. Faria. Entendeu? Aí chega mais um, eu quero tomar um outro negocinho. Tomar com o senhor, eu vou beber sozinho. Claro que não. Gente. Continua como apresentador. É, mas eu vou te falar. Você vai a falência. É. Eu vou te falar uma coisa. Eu acompanho, eu gosto muito desses programas de culinária e tudo mais, bebidas e tal. Olha, eles dizem que você tem que enxergar aquilo como dinheiro. Você não pode enxergar como bebida. Não é alguma coisa que você vai, compartilha, por amor, por carinho, do nada, sem ter algum interesse. Você tem que enxergar aquilo assim como notas de 50, 100, 20. Entendeu? Eu ia falar, se fosse para isso, eu ia abrir outro estabelecimento. Não, vamos falar do show do esporte que acabamos. Muito melhor. Não é, calma, se controla, sei o que tu quer falar. Coloca para falar, coloca para falar. Se controla, produção, bota o show do esporte na tela, por favor. Muito obrigado, produção. Produção, hoje com o nosso amigo Getúlio, o GG da galera. Isso aí. Né? Maravilha. A gente quer mandar também, falando nisso, um abraço aí para a Luísa, né, que faz o belíssimo quadro, né, que ela também está passando por um probleminha, né, familiar, porque a gente pode falar com a familiar também. Então, Luísa, forte beijo para você. Muito a ser abraçada. E vamos começar aí, vamos falar do primeiro time, que é o... É o Vasco, né? Isso aí, produção. É o Vasco que no último sábado, penou, hein, Priscila? Foi difícil. Impossível. Meu Deus, o Fluminense, eu não sei como não ganhou, mas o Vasco sobreviveu. Sobreviveu. Foi as cordas, panhou, ficou, parecia rock balboa. Mas apanhou muito do Fluminense no segundo tempo, entendeu? O empate foi mentiroso, porque o Fluminense tinha que sair com a vitória de goleada. Eu vou fazer um recorte do que você falou sobre o Vasco no quadro anterior. Eu quero muito, quero muito mesmo que as pessoas tenham esse conhecimento do que você pensa sobre o Vasco. Entendeu? É uma estuda de êxtase. Foi, é tragédia, alegria, sofrimento, risos. Amor. Amor e ódio. Mas enfim. O Vasco aí segurou, ou tentou como pôde segurar o Fluminense, e o Vasco volta a campo na quinta-feira contra o Curitiba fora. Nossa convidada é a Vascaína, não é não? É a Vascaína, sai pra lá, aqui é o Flamengo. Aqui é Flamengo demais. Ai, gente. O Flamengo, a gente já fala... Depois do melhor futebol do Brasil atualmente, que é o Fluminense. Bota o Fluminense na tela pra mim, produção. O Fluminense tá jogando, como teve o clássico do último sábado, o Fluminense tá jogando uma bola redondinha. O Diniz, pra mim, é o melhor treinador do Brasil e deveria já estar na Seleção. A Seleção tá emperrando pro treinador. Mas o dininismo continua amassando. A Priscila não quer dininismo. A Priscila só quer o último... Calma, Zé. Ela tá se áudio. Ela tá se áudio. Calma. É fato raro, né? Olha, vou te falar. Quando chegar ali, vou te falar o que aconteceu. Das tragédias que isso tá ocorrendo no Brasil, né? Mas vamos falar do Flamengo. Nossa comunidade é Flamengo. Vamos falar do Mengão, o Mengão, que chegou sob protestos ontem. Sim? É, o Mengão que não vive uma fase boa. Com três derrotas, não. Foi duas derrotas, né? E um empate. Que na última quinta-feira cabia mais contra o Racing na Libertadores, mas escapou o pontinho. E ontem também escapou o pontinho contra o Atlético Paranaense. E o Flamengo tem a notícia boa que na quarta-feira pega o Goiás à volta do Pedro. E a notícia ruim é que o Gabriel Barbosa, mais uma vez, suspenso por reclamação. O Gabriel precisa parar de levar amarelo por reclamação. Começar a fazer gol, porque de Gabigol tá faltando um pouco. Mas o Flamengo tá... E o Santos. O Santos agora também tá numa outra vibe no gol do Flamengo, né? Quando ele não vai na bola, ele tenta adivinhar. Então, assim, o Flamengo passando por grandes problemas. E, assim, o melhor elenco, né? Um dos três melhores elencos do Brasil. Sofrendo. Mas agora... Nossa, a convidada ficou até três. Viu verdade. Ela falou verdade. Eu devia ter vindo aqui daqui a uns meses, quando o Flamengo melhorasse. Então não tá passando vergonha aqui. Será que melhora? Melhora, melhora, que isso, sempre melhora. A fé é uma coisa bonita da gente observar. E com essa frase da fé é uma coisa bonita, falada por uma botafoguense, produção um cunho, botafogo na terra. Conhecimento de causa. O líder do... Eu tô devendo pra Priscila aqui, não sei se vocês lembram, semana passada eu apostei um chocolate. Um bombom, mais especificamente. Quando acabar o programa eu vou pagar. E ainda vou dar pra ela uma colher de chá, né? Porque tem rodada dupla essa semana, né? O Botafogo joga no meio da semana e no final de semana. Então eu vou dar aí uma colher de chá, que eu acredito. Semana que vem, segue o líder. Tirou o print? Tirou o print? Olha, eu vou falar assim, torcedor botafoguense, o Botafogo tá jogando belíssimamente, né? Começo de campeonato, 12 pontos, 4 vitórias, só 4 gols sofridos. O goleiro do Botafogo se destacando junto com o goleiro do Vasco, o Léo Jardim, são os dois melhores goleiros até agora da competição, fazendo boas defesas. E o Botafogo... Eu acho que... Como é, gente? Tem que... Pode continuar. Não, eu vou falar só que eu acho que o Botafogo é a história do rinoceronte em cima da arca, né? A gente não sabe como tá lá, mas sabe que vai dar problema e que vai cair. Mas... Que recalque, me dó. E eu tive três amigos parando no hospital essa semana, né? Depois da vitória de ontem, dois infartaram, um ficou falta de arca, porque, gente, foram mais de 10 anos sem ver o Botafogo, duas rodadas seguidas... Não sabe lidar com esse sentimento. Olha, é por isso que eu tô aproveitando muito, entendeu? Estou falando muito sobre esse assunto, porque é igual, assim, compra do início do mês. Não sei se vocês já passaram... A maior parte, né, do nosso público já deve ter passado por isso. Compras do início do mês. Você tem lá aquela variedade. Você tem frutas, você tem... Mais ou menos. Você tem frutas, você tem leite, frios, né? Aquela variedade de biscoitos e o que mais. Carna à vontade. Vai chegando metade do mês, teu orçamento já vai ficando reduzido. Um pouco antes, semana anterior ao pagamento, já tá lá dando graças a Deus ao omeletão, entendeu? Então, é esse meu sentimento de compras no início do mês. Eu tenho certeza, eu tenho fé, nesse momento tá bom e eu quero aproveitar o momento. Eu tenho esse direito. E eu acho só... Após tanto tempo. Falando disso, deixa antes a gente chamar a Fórmula 1 com o nosso amigo Jorge, que a gente, do Saturnal, é que foi o pioneiro pra essa fase do Botafogo, trazendo aquele reclame. Os jogadores botafoguenses que queriam jogar no Botafogo, levar short, meião, chuteira, pagar o ingresso, levar o seu lanche e formar um time competitivo. Isso aí. Sabe por que eu fico indignada? Não tem botafoguenses assistindo esse programa, gente? É muito difícil. Não é possível que não tenha um comentário, né? Um, um hater, um, seu. Porque não passa o programa, entra o programa, sai o programa e nada acontece. Alô síndico do bairro de Botafogo, por favor, comente. Por favor, não, você vai chamar o síndico. É um belo bairro de se morar no Rio. Falando de chamar alguma coisa, chama a Fórmula 1 com o nosso amigo Jorge, por favor. Que surdo. Fala, galera. Vamos falar de F1. Final de semana teve o grande prêmio de Miami. Não foi maravilhoso, não foi quente o grande prêmio. Claro, os treinos foram muito melhores. Foi com muito mais empolgação os treinos do que a corrida em si. Sérgio Pérez não conseguiu segurar o Max Lestapen e ele venceu. Largando mesmo em nono, o Max Lestapen conseguiu chegar em primeiro. Quem foi muito bem foi o Alonso. Largou em segundo, ficou em segundo, manteve posição... Em terceiro, perdão, né? Manteve posição. O Alonso foi muito bem, cara. Tá sendo o piloto do momento esse ano, o Fernando Alonso. Ferraris. Não tá legal pra Ferrari. Melhorou? Melhorou. Lá de Bacu pra cá, tá melhorando. A Ferrari tem apresentado kits de melhora, né? Em seus carros. Ou seja, vai fazendo aquelas pecinhas novas e vai colocando lá e tá melhorando. A Mercedes já não pode dizer isso. Toto Wolf deu uma declaração logo após a corrida, nessa segunda-feira, falando o seguinte. O problema do W14 é todo ele. Ou seja, tem que pegar o projeto, jogar fora e começar do zero. É, a Mercedes vem encarando problemas aí de até 40 segundos de diferença em volta pras Red Bulls. Ou seja, tem que correr muito atrás. Valeu? Fui, gente! Muito obrigado, Jorge, pelo seu belíssimo comentário da Fórmula 1. Maravilha. Uh! Ué! Maravilha! Eu tô... Eu não posso ficar um pouco feliz? Só de graça. Ué! Eu vou conter esse ânimo da Priscila com uma água. Tá difícil. E aí a gente volta já já depois dos nossos comerciais. Botafoguenses, me apoiem. Todos nós queremos fazer a diferença no mundo, mas muitas vezes não sabemos como. É por isso que o Instituto Alliance está lançando uma campanha de crowdfunding de recompensas e você pode ajudar. Recompensas incríveis para cada doação realizada. Produtos de 10, 15, 25 e 50 reais, que vão desde capas protetoras de cartão contra roubo por aproximação protegendo assim o usuário, prevenindo o uso não autorizado dos cartões. Pulseiras repelentes com óleo essencial de citronela, protegendo você e sua família contra as picadas e doenças transmitidas pelos mosquitos. Até luminárias personalizadas exclusivas, escolha aquela foto que irá virar um objeto de decoração. Envie a sua foto e fazemos a arte para você. Máscaras antivirais premium com laudo antiviral, antimicrobiano e um dos mais importantes, o laudo de eficiência de filtração bacteriana. Junte-se a nós nesta campanha de crowdfunding de recompensas. Instituto Alliance. Mudando o mundo, um passo de cada vez. Voltamos, a pessoa já tomou uma ala, está mais calma, está mais consciente. Estou completamente controlada agora, gente. Isso vai acabar a qualquer momento. Ai, gente, botar fogo isolado. Não aguento. Desculpa, foi mais forte que eu. Eu vou chamar o mundo gigante, trazendo as novidades do cinema. Por favor, Jorge. Falar de filme agora, galera. Fala aí, beleza? Vamos falar de Guardiões da Galáxia. É, e tem muita gente gostando do filme, viu? Uma pena, vou fazer uma crítica aqui em aberto para os cinemas de Petrópolis. Todos eles com muitas sessões dubladas. Pois é, isso eu vou deixar aqui uma crítica bem grande. E poucas sessões legendadas quando tem. Às vezes eles lançam ali, no lançamento do filme, quinta, sexta e sábado, eles abrem uma sessão legendada. Depois, é só a sessão dublada. The Legends of Dragons foi exatamente assim. Abriu uma sessão legendada durante a semana do lançamento do filme, depois só as sessões dubladas. Muito difícil ver filme assim para quem gosta de filmes legendados. Acabando a crítica, vamos falar de Guardiões da Galáxia 3, que o James Gunn produziu, fez o filme, dirigiu. E a galera está super empolgada. Dizendo, inclusive, que é o melhor filme do MCU. E outra. Como protagonista, o Rocket. É, o nosso guaxinim querido lá. Todo mundo está dizendo que ele sempre foi o protagonista. Isso os críticos, tá? Dizendo que o Rocket sempre foi o protagonista escondido dentro do filme dos Guardiões da Galáxia. Nunca foi sobre o Senhor das Estrelas, né? Sempre foi sobre o Rocket o filme. E depois que a gente começa a analisar, realmente o Rocket é um dos personagens que mais une essa equipe. E que mais fez pela equipe. Bom, acabando essa análisezinha sobre o Rocket, falando um pouco sobre o filme. O filme realmente tem um ritmo muito bom. Ação muito legal. Tem, claro, os seus momentos de alívio cômicos, como todos os filmes de herói hoje estão tendo. Mas, tenho que falar que o personagem do Drax, esse filme fica um pouco à parte. E quem rouba a mesma cena é o personagem do Rocket, o nosso guaxinim querido. O Senhor das Estrelas é importante no filme, sim. Mas o filme é mais sobre o Rocket. É muito bacana ver esse personagem na tela, inclusive. Outra crítica também que estão falando é que esse filme une o universo do MCU. O universo galáctico com o universo da Terra ali, né? Com os heróis da Terra. Muitos críticos estão falando isso, falando que esse filme veio pra unir muito isso. Então, vale a pena ver. A gente tem que ver. Tem cena pós-crédito, viu? Tem mais de uma, inclusive. Não vou dar spoiler aqui. Mas tem mais de uma cena pós-crédito. Fiquem sentados até subir todas as letrinhas. Depois vai embora, gente. Beleza? Minha crítica aqui do Guardiões da Galáxia 3 fica pra vocês. Valeu? Fui. Eu não tenho nada a ver com isso. Muito obrigado, Jorge. Eu vou passar agora a bola pra Priscila. Que temos aí um assunto bem desagradável. Bem desagradável, mas necessário, né? Principalmente na semana, no mês das mães, né? Só um dos pontos, né? Pode rodar a vinheta, por favor. Então, gente. Infelizmente, Petrópolis tem quase 750 registros de violações de direitos de idosos. Pois é. Os números são da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. De janeiro a abril. São mais que o dobro do mesmo período de 2022. 740 violações de direitos humanos contra idosos. Diogo, uma cidade que abriga uma população. Não sei se você deve ter visto alguma coisa referente a isso no ano passado, ano retrasado. Dizendo que as pessoas se aposentam, né? Querem vir pra cidade, querem passar mais tempo aqui em Petrópolis, mais tempo na cidade, aproveitando o clima, aproveitando o que a cidade tem a oferecer. Não só de turismo no centro histórico, mas de turismo ecológico. Mas tudo, tranquilidade e tudo mais. Uma cidade que abriga muitos idosos. Ter mais que o dobro de atentados contra os direitos humanos dos idosos. Não é uma coisa que parece que não bate, uma coisa absurda? Além disso, de ser absurdo, teve um caso, né? Tem um pouco tempo, de uma filha que botou uma idosa, atestando ela como louca, né? Com problemas. Exatamente. Com distúrbios, enfim. E ela não tinha nada. Então, assim, é meio antagônico isso tudo na cidade. Eu só acho que, além disso, nós temos alguns casos crescendo muito, não só na cidade, né? A cidade que, teoricamente, era pra ter uma segurança que a gente tinha, mas está crescendo um número aí de agressões contra os idosos, feminicídio, agressão contra a mulher, roubos, assaltos, furtos, enfim. Tivemos, né? É. Semana passada, né? Então, está uma coisa, né? Agora foi a outra joalheria localizada, uma localizada no shopping, outra localizada numa rua aqui da cidade. Assalto ao taxista. Assalto ao taxista, né? Esse último final de semana. Então, assim, Petrópolis já deixou de ser uma cidade pacata. Só é pacata no domingo, que parece que a nave mãe passa no sábado, tira todo mundo da rua. Mas, diferentemente disso, a galera está perdendo um pouquinho o medo, né? De Petrópolis. Não, o medo de Petrópolis... E, assim, a sensação que dá é que esse tipo de coisa só é exposta, só é descoberta, denunciada, quando chega num caso extremo. Porque esse tipo de violência parece que é mascarada dentro de casa, dentro do lar. E as pessoas não sabem. As pessoas simplesmente não sabem. Só quando alguém se dá conta, de repente, muito tempo depois, vê o que está acontecendo. Você já teve a oportunidade de... não vou nem dizer oportunidade, né? Você já teve essa experiência de saber que um idoso estava sendo maltratado, não estava recebendo de verdade toda a atenção e todos os cuidados que deveria estar recebendo agora na terceira idade. Você conhece alguém em algum caso, assim? A gente sabe, a gente sabe de alguns casos, mas é isso que você falou, né? Fica dentro de casa, a informação não é denunciada. E aí a gente tem esses números alarmantes, quando, de fato, as coisas são apuradas, né? Mas a gente sempre fica sabendo de um idoso, de uma situação, onde está havendo descuido ali com essa pessoa. E é muito triste, né, essa situação. E o mais absurdo é que chega o dia das mães, né? As pessoas gostam muito de postar, né, Diogo? E as pessoas adoram postar. Você lembra quando eu falei uma situação uma vez aqui, do dia da mulher? Uhum. Que eu falei assim, eu acho legal, né? Mas não adianta nada você dar uma flor no dia da mulher e nos outros 364 dias você agride, você bate, você xinga, você é machista, enfim. É a mesma coisa no dia das mães. É claro que a gente vai dar presente, tudo, mas não adianta nada você postar no dia das mães, você posta aquela foto bonita, aquele textão, né? Minha rainha, mas quando, na segunda-feira, volta tudo a novo. Começa a ignorar a existência novamente quando não é bem pior, né? Violência física, violência psicológica, não é? Só violência psicológica também. Sim, eu não entendo, gente, sinceramente. E a gente já passou porque, né, no último final de semana a OMS falou que a pandemia no mundo acabou, mas eu acho que, se você puder, previna-se, vacine-se. Não só contra a Covid, contra qualquer outro tipo de doença ou... Que a vacina esteja disponível, né? Então, assim, vamos vacinar, galera. Mas, essa desculpa que a pandemia fez isso, a pandemia fez aquilo, vamos botar um limite nisso porque acho que já está passando um pouquinho já do tempo da gente... Não, acho que a pandemia não fez, não. Se você é desse jeito, você vai continuar desse jeito, com pandemia, sem pandemia, não vai mudar nada. É, porque esse negócio de, ah, não, porque estávamos presos dentro de casa, o fato de você ter uma certa limitação de poder não sair de casa com frequência, ou sair para trabalhar e voltar, não ter lazer, todas as restrições, todas as coisas, todas as... Tudo que te afetou psicologicamente fez com que você, né, fosse violento com alguém dentro da sua casa? Feito? Comigo? Não. Faz sentido isso para você? De maneira nenhuma, só assim, é... Eu... Eu acho que é só de seguinte opinião... Eu sou de seguinte opinião. É... Eu acho que se você não pode sair, gente, não pode sair, não pode sair. Tu não pode sair porque... Não, eu não posso sair hoje porque meu carro quebrou, porque eu estou sem dinheiro. Não, tu não pode sair porque está tendo uma pandemia. Mas a galera, acho que alguns, né, queriam ignorar essa existência e falaram, não está tendo nada, né, não tem nada. E outros botaram a culpa na bebida. Comecei a beber na pandemia. Não, tu já sempre teve essa vontade ou essa pré-disposição para querer beber. Só foi um álibi. Ou você sempre teve essa pré-disposição de ser agressivo. Enfim. É, eu acho muito, muito, muito complicado... Para não falar outros termos, tipo, você sempre teve um caráter duvidoso, né? A pandemia não te fez o caráter ficar duvidoso. Não justifica, né? Não justifica. E é que mais um dado, aumento de 129% observado em Petrópolis, é mais... 129% a mais. É maior do que o visto no estado do Rio de Janeiro. O aumento de violência contra idosos. Então, gente, a gente precisa ficar muito, muito, muito atento. Isso é igual o abuso, né? Assim, muito acontece, muito dentro de casa. Os abusos contra criança, né? A gente... Ah, não, não está fazendo. Não, espera aí. É, nem dentro de casa. Se dentro de casa tu está sofrendo agressão, acho que a gente perdeu o time da realidade e fomos lá para o espaço, dar uma volta, porque aí o famoso parei as máquinas e deixou descer. Vamos ver o que está acontecendo, né? É, gente, e o diz que denúncia é o diz que sem. Se você souber, se você desconfiar, de repente você vai estar salvando uma vida. Às vezes as pessoas têm medo de denunciar, porque realmente... Mas, assim, o que informam é que a sua identidade é mantida em sigilo e, de repente, você vai estar ajudando alguém, salvando uma vida, dando esperança para que alguém tenha uma vida diferente, porque às vezes essas pessoas ficam anos nessa situação de violência. E, como eu disse, não é só violência física, violência psicológica também. E você vai estar, né, contribuindo para que não só diminua as estatísticas, os números em si, mas para que a vida de muitas pessoas seja uma vida melhor, com mais esperança, mais qualidade de vida, sem violência, né? E é o que a gente quer, o que a gente precisa, né? Isso. É isso. Vamos falar agora da nossa convidada. Vou pegar aqui uma colinha, Priscila, porque muitas informações, né? Hoje, o nosso programa, a gente... O currículo é longo. É, o externo. A gente recebe a Laís Lima, que é arquiteta e urbanismo, formada pela ESDE da UERJ. Isso. Certo? Isso. É formada também, ainda, em artes visuais pela Escola das Artes, né? Visuais do Parque Lage, correto? Correto. Artista, educadora e prometora cultural, né? Além de investigar as relações entre a arte contemporânea e o espaço urbano, especialmente as manifestações culturais populares, correto? Isso aí é. Olha, então, tá tudo certo. E eu abro as perguntas com você, Priscila. Por favor. Se queira vontade. Tem alguma coisa que você não faça, mas faça, gente. Vamos fazer o contrário. Gente. Conta pra gente, quem é a Laís? Como que surgiu, assim, você sempre quis, você sempre quis ir por essa área da arquitetura? Sempre foi uma coisa sua? Ou como que surgiu na sua vida? Eu acho que isso sempre esteve em mim, mas eu nunca admiti que estava. Porque eu sempre fui uma pessoa muito racional e aí eu tendia a me colocar mais pra áreas, assim, áreas mais formais, sabe? Quando eu era criança, criança ainda, super criativa, super despojada, mas me perguntava o que eu queria fazer, eu falava, ah, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito. Eu nunca tinha libertado o meu lado criativo, sabe? E depois que eu entrei na faculdade, que eu fui pra arquitetura, muito pela oportunidade que tem aqui na cidade, eu acho até interessante divulgar pros jovens, que também são audiência do programa, que tem uma faculdade gratuita de arquitetura e urbanismo na cidade de Petrópolis, que é o ERJ, que tá lá na Avenida Ipiranga, e que tem o vestibular anual, com entrada anual, e todo ano são selecionados estudantes, sejam aqui da cidade, não sejam, mas estudantes do estado do Rio de Janeiro que vêm cursar arquitetura e urbanismo aqui. A prova é agora, acho que tá próximo, dia 3, né? Acho que tá aberto. Dia 3 ou 4 de junho, a galera aí, ó, a dica aí da nossa convidada, quem quiser, entra lá, né? Sim, muita gente, muita gente não sabe. Não sabe. Não sabe, e é importantíssimo. E foi a partir dessa oportunidade que eu entrei no vestibular e fui cursar arquitetura e urbanismo. Um pouco porque eu vi o que tinha disponível, eu vi que me identificava e entrei. E aí, quando eu entrei, foi uma coisa, assim, de encontro pessoal, sabe? Porque eu sempre me senti muito diferente das outras pessoas, do meio em que eu vivia. E aí, eu encontrei na faculdade de arquitetura e urbanismo pessoas que eram como eu. E aí, eu encontrei, assim, um lugar mais criativo, me encontrei nesse lugar criativo. E aí, depois de um tempo, só a arquitetura não era mais tão suficiente pra mim. E aí, por isso que a gente vai acumulando, é isso e aquilo. E aí, eu fui pras artes visuais. E eu cursei artes visuais na escola do Parque Larde, que foi uma experiência sensacional. E eu queria um jeito de juntar aquilo que eu estava pesquisando dentro da universidade, mas ligado ao urbanismo, com as artes visuais. E aí, fui por esse caminho de pesquisa, de produção artística, pra chegar nisso que vocês apresentaram hoje, que é artista pesquisadora, produtora cultural e ativa no segmento das artes relacionadas à cidade. E Petrópolis é rico, né? Muito rico. Nessa... Nesse quesito todo, né? Todo. Acho que é só, assim, a gente só não é rico, vou perguntar isso pra ela, né? Não, do urbanismo, né? Assim, como você vê hoje o urbanismo da cidade, né? Tudo que está acontecendo, porque, assim, a gente tem... Não no centro, né? Porque o centro não tem mais onde conseguir espante. Mas a gente vê, assim, crescendo prédios, né? Como a gente falou aqui, ligando o assunto, né? A galera vem pra cá pra se aposentar, tá criando muitos... Muitos, né, apartamentos e tudo mais. Mas, assim, como você vê o nosso centro com essa questão de urbanismo, de mobilidade urbana, aquilo tudo? Qual é a sua opinião sobre isso, né? A gente tem uma trava, né? A gente estava até conversando sobre isso. Hoje, a mobilidade urbana em Petrópolis é um assunto delicadíssimo, porque a população cresceu demais, a cidade foi planejada lá atrás pelo Major Killer, O plano dele extravasou, já tem muito mais gente do que o planejado, e hoje a cidade não comporta. Então, a gente vai tendo esses problemas que a gente fala no urbanismo, que são de mobilidade urbana, tem problemas de adensamento populacional, alguma parte da população vai subindo as residências, adentrando os morros em lugares perigosos, e aí a gente tem tragédias nos morros em Petrópolis, por causa de construções inadequadas, mas também porque a gente não tem amparo de um regime, de um governo que tenha fiscalização dessas áreas, porque essas áreas, em muitos casos, elas estão abandonadas. Então, não tem como a gente requerer da população a responsabilidade pela construção. A responsabilidade por ter deixado aquilo ser construído é muito mais do poder público. Então, Petrópolis tem um acúmulo de problemas que vão gerando tudo isso que a gente vê hoje. A gente tem problemas de mobilidade urbana, o trânsito muitas vezes não funciona, a gente tem os problemas quase que anualmente, em relação às cheias dos rios, que por causa disso ocorrem diversos prejuízos, pessoas ficam desalojadas. Então, é isso, um planejamento inicial que foi feito para um número X de pessoas e uma coisa pequena que saiu muito de controle e tomou outras proporções. E, assim, o investimento em habitação está longe do seu ideal, então, na sua... Sem dúvida, sem dúvida. Mas seria possível se houvesse investimento? Com investimento a gente pode tudo. A gente, assim, construção civil é uma coisa cara, sabe? Inegavelmente cara. A maioria das pessoas, inclusive pessoas civis, não sabem o quanto custa para produzir construção civil. Então, assim, a gente fala da casa de bilhões para resolver o problema de Petrópolis, sabe? É, assim, algo que dificilmente um dia a gente vai conseguir solucionar, sabe? Mesmo se tiver um governo super empenhado nisso, a falta de recursos realmente ainda vai ser um empecilho para solucionar a questão das moradias em Petrópolis. Então, vai ser sempre uma situação de acontece uma tragédia e toma uma medida, assim, aleativa, vamos dizer assim. Só para resolver, para... É o famoso, a maquiagem, né? É, curativo. É complicado, então. É, infelizmente, Priscila. Eu acredito em micro soluções, sabe? Eu acredito que tem como a gente produzir pequenos conjuntos habitacionais, aluguel social, compra de alguns edifícios por parte da prefeitura para equilibrar essa balança, sabe? Para que... Porque o problema dificilmente ele vai ser solucionado sem solucionar a questão da infraestrutura urbana que aí está mais ligado, o controle do rio para ele não encher, para ele não causar os danos que ele causou hoje, que aí a gente fala de uma outra obra de bilhões. De bilhões. Mas eu acredito em micro soluções para a gente minimizar os problemas, sabe? A pequeno prazo e a longo prazo também. Entendi. Essa parte de produção audiovisual, né? A gente está aqui falando, nós estamos hoje em maio, certo? Sim. Né? Então, nós estamos falando de daqui a 30 dias, mas tardar 45 dias, já saiu até edital e tudo da Bauerfest, falando também sobre isso, né? Como que você vê as produções audiovisuais ou as produções culturais que estão acontecendo na cidade, né? Nós temos aqui... Vamos ter shows, né? No começo de junho, né? No par de exposição, temos o... O... Montão... Circo? Não. Rock the Mountain. Rock the Mountain, né? Temos assim... Estamos trazendo várias produções e várias atrações para a cidade. Como é que você vê isso na cidade? A gente costuma dizer que tem alguns artistas que têm mais privilégios do que outros, mas... Como que você vê a questão toda dessa mobilização que a cidade está tendo? Assim, é interessante. Bem ou mal, isso fomenta a cidade, fomenta o turismo, fomenta tudo aquilo que compõe, né? A composição da cidade para a cidade funcionar. Mas, enquanto a partida, tem isso que você falou, a questão do privilégio. E eu acho que o privilégio vai até além da questão dos artistas, sabe? O privilégio abrange também aquilo que está sendo espetacularizado, sabe? Porque em Petrópolis, e o projeto que eu estou expondo agora no Centro de Cultura, está aberto até o dia 10 de maio, a exposição que se chama Decentralidade na Galeria Van Dyck do Centro de Cultura, fala justamente sobre isso. Por favor, repete, por favor, até quando que vai... 10 de maio, na Galeria Van Dyck do Centro de Cultura Raul de Leone. De que horas a que horas? De 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta. E, eventualmente, às finais de semana, o Centro de Cultura também abre, de acordo com os eventos que eles têm. Mas o que acontece é que, em Petrópolis, a gente tem enraizado uma herança europeia que é inegável, e eu acredito que não se deve apagar os fragmentos dessa herança. Eu acho que existem realmente os descendentes europeus, os colonos, e eu acho que seria injusto apagar essa identidade e não celebrar isso. Então, a Bau é festa que ocorre, as festas italianas, as festas japonesas, todas as festas que ocorrem, acho que é válida isso estar ocupando o centro urbano e o centro da cidade, mas elas recebem privilégio. E aí, quando a gente vê o tamanho desse privilégio, a gente pensa o que não está sendo mostrado, o que está sendo ocultado, quais outros tipos de existências que tem na cidade de Petrópolis que não estão recebendo a espetacularização, não estão recebendo o lofote, sabe? O que está sendo apagado para que outra coisa esteja sendo espetacularizada. E Petrópolis persegue esse ideal, esse ideal imperial, esse ideal europeu. Sim, sim. E parece que, se a gente fantasiar sobre isso, que a cidade foi construída exclusivamente por colonos alemães, colonos italianos, e não é bem essa a realidade. Cadê a presença negra em Petrópolis? Hoje existe um movimento preto fortíssimo que vem crescendo na cidade, e eu fico muito feliz com isso. Mas, onde estão as outras presenças? As presenças que muitas vezes são, inclusive, genuinamente brasileiras, e da composição étnica do brasileiro, da formação cultural do brasileiro. Porque a gente está celebrando culturas europeias. Eu lembro, por exemplo, de um fato curiosíssimo, e muito engraçado, naquela Copa do Mundo que teve no Brasil, foi em 2014, não foi? Correto. E aí, eu lembro que no dia do jogo da Alemanha, que nós perdemos de 7x1 para a Alemanha, tinha Bauer em Petrópolis. Eu não lembro se vocês lembram disso. Eu não lembro disso. Eu fiquei tão atordoada que eu não lembro. Foi, foi no meio. Tinha Bauer. Tinha Bauer em Petrópolis. E eu lembro de sair de ver o jogo arrasada, depressiva, super mal. E as pessoas se lembram na Alemanha. E eu fiquei pensando, gente, o que está acontecendo? Ai, eu fiquei tão atordoada nesse dia. Eu acho que minha memória apagou. Mas é uma coisa, se a gente for parar para pensar, é... É apagônico, né? É. Chega a ser... Mas eu concordo com você. E, na verdade, a gente vê até que os eventos, né? Os eventos que são voltados para expor a cultura de determinados grupos, eles não têm o destaque promocional de marketing, né? Que tem a influência, toda a influência europeia que a gente tem na cidade. Quando existe um evento, às vezes tem no Palácio Cristal, às vezes na Casa de Cultura. Mas não, né? Na proporção, né? Com essa proporção imensa que é a Bauer. Eu quero te perguntar agora, uma coisa que eu estou querendo perguntar, desde que eu soube que você viria aqui. A respeito da arquitetura, eu não sei se é esse o termo, arquitetura humanizada, né? Eu vi uma matéria falando do Padre Júlio, falando sobre os espaços urbanos que tentam impedir, né? Que as pessoas que estão em situação de rua, fiquem, né? Colocando coisas que machucam, coisas que impeçam que a pessoa tenha um abrigo no momento de chuva. O que você pensa a respeito disso? Ah, e coisas que impeçam também de chegar próximo a um prédio, a um prédio de luxo, né? O que você acha disso? O que você pensa a respeito? Então, a iniciativa do Padre Júlio é excelente. Ele colocou destaque para essa questão que é chamada de arquitetura hostil. O que é arquitetura hostil? Justamente isso que você falou. Viralizou uma foto do Padre Júlio sentado perto de um viaduto que tinha vários paralelipípedos irregulares na calçada. E, assim, claramente ele não cabia ali. E aqueles paralelipípedos foram colocados para que as pessoas não deitassem ali embaixo do viaduto. É claro que a questão das pessoas em situação de rua é uma questão pública que a gente precisa solucionar. Não é ideal que existam pessoas em situações de rua. Mas a cidade, ela não pode ser uma cidade hostil. Ela tem que ser uma cidade para abrigar as pessoas. Eu acredito no que você falou, que é da arquitetura humanizada. E que a gente precisa ter espaços, tanto internos, tanto ambientes, mas também espaços na cidade para que as pessoas sejam recebidas e acolhidas com conforto. E, na minha visão, não faz nem sentido a gente produzir uma arquitetura hostil porque a arquitetura é sobre o cuidado com as pessoas, sabe? Então não combina cuidado com as pessoas e hostilidade. A arquitetura hostil, para mim, é aquilo que você falou. É o ponto de quando a gente tem que reavaliar as coisas e ver se alguma coisa não saiu do controle. Porque realmente não faz sentido. Não faz sentido. Eu vou perguntar agora que ela tocou também antes no assunto. Fala um pouco mais do projeto que está acontecendo. Divulga novamente os dias, as horas. E fala para a gente como é que está sendo. Então, é uma experiência incrível. O projeto de centralidade, ele nasceu do meu trabalho de conclusão de curso, lá na UERJ da Avenida Ipiranga, que foi o meu trabalho de conclusão de curso chamava Poéticas da Cidade, Petrópolis, Imperial, com um riscado. Imperial, riscado. Por que tinha esse nome? Porque Petrópolis tem esse apelido de cidade imperial, e eu falo muito sobre isso no meu trabalho, que tem alguma plasticidade e artificialidade também nesse imperial de Petrópolis. Mas o trabalho vem no sentido de mostrar as poéticas da cidade, as criações da cidade para além da Petrópolis Imperial. E daí vem o descentralidade. O descentralidade, ele expõe a cartografia que eu produzi no trabalho final de curso, que está lá no Centro de Cultura Raul de Leone, e as pessoas podem visitar até o dia 10 de maio desse mês. Está desde o mês passado exposto lá no Centro de Cultura e fecha agora na semana que vem. E aí, além da minha cartografia, eu também proponho nessa exposição, eu fiz uma oficina com 10 estudantes de escolas públicas de Petrópolis. A gente fez uma divulgação, divulgamos por mais de mil estudantes, selecionamos 10 para participar com a gente dessa oficina. e essa oficina, ela tinha um mote que era qual é a sua Petrópolis. Então, nós tivemos estudantes do Aguas Lindas, do Carangola, da Posse, do Atilio Marotti, de vários distritos de Petrópolis, respondendo qual é a sua Petrópolis. Porque a visão é muito diferente. Exatamente. A ausência, né, nesses bares. Porque quando a gente fala de Petrópolis, as pessoas lembram do centro histórico. Exatamente. Exatamente. Mas quem mais tem em Petrópolis, sabe? As pessoas, será que elas conhecem a festa linda que tem, junina, lá no Vale das Videiras? Será que as pessoas conhecem o quilombo da Tapera, que fica em Itaipava? Sim, Petrópolis tem um quilombo. E muita gente nem sabe disso. As pessoas conhecem o Festival de Pipas, que acontece no Kusamã, que o céu fica lindíssimo, nos sábados, nos domingos. Reúne gente, assim, de todas as idades, ali numa rua, que é a Rua do Túnel, que é uma rua que tá, assim, agora ela teve algumas obras, mas que até pouco tempo atrás ela tava completamente destruída. E mesmo assim, tinha um grupo ali de 30 pessoas num dia só assaltando pipas juntos e colorindo o céu azul que eles formavam, sabe? Tem várias práticas sociais e várias expressões artísticas que acontecem na cidade de Petrópolis que, muitas vezes, não são dotadas, seja por um olhar desatento ou porque está se privilegiando mostrar outra coisa. Sempre mostra, na verdade, tem uma tendência a mostrar a mesma visão do centro histórico, Petrópolis do centro histórico, com a história, Dom Pedro e tudo mais. Exatamente. E essas, né, essas vivências, né, nos outros bairros ficam meio que apagadas. As pessoas não conhecem, né? E no teu trabalho as pessoas vão conhecer isso. Vão conhecer. É claro que a gente não consegue esgotar as possibilidades, porque, nossa, Petrópolis tem uma infinidade de possibilidades. Pra vocês terem ideia, o centro histórico, ele não representa 10% da cidade de Petrópolis. Petrópolis é muito maior do que o cartão postal. E aí, o que acontece em cada um desses lugares gera milhares de desdobramentos que acabam não nos permitindo esgotar as possibilidades, mas que, pelo menos, a pessoa que vai em descentralidade, que veja a exposição, possa pensar e possa começar a reconhecer essas outras experiências, essas outras vivências, aquilo que ocorre até mesmo próximo às suas casas, nos seus próprios bairros, sabe? O acontecimento cultural que está acontecendo ali ao redor delas no cotidiano e que, muitas vezes, está passando despercebido, mas que tem uma beleza que é lindíssimo. E você acha que a Petrópolis, que todo mundo, vamos dizer assim, todo mundo conhece, e essa nova Petrópolis, as coisas que vão surgindo, principalmente pra lá, pra Itaipava, pra outros bairros, que você vê uma arquitetura diferente, coisas mais modernas, prédios e tudo mais, você acha que existe alguma possibilidade disso coexistir? Ah, total. É claro que a gente... Desculpa. Ou vai se expandir só pelos bairros e aqui no centro vai ser sempre, sempre, sempre a mesma coisa, sem nenhuma... Eu não sei se guardando as devidas proporções, é claro, de tamanho todo, a barra é pro rio, igual assim, Itaipava, tá sendo pra Petrópolis? Talvez sim, talvez dê pra gente fazer esse comparativo de igualdade, assim, mas a sua pergunta especificamente cai numa questão que são os tombamentos patrimoniais. Não, mas eu me refiro aos prédios, aos prédios residenciais, né, porque parece também que não existe muita mudança, eles também estão incluídos nesse tombamento. Então, tudo que tá a um número X de metros, menos de 20 metros, por exemplo, sabe, cada área tem uma metragem específica. Do rio que passa cortando o centro da cidade é tombado. Não importa se seja uma construção antiga ou uma construção mais nova, recebe o tombamento por causa da proximidade com o rio. Então é isso que você falou. Então vai ser o centro histórico vai ser sempre assim e o que for surgindo vai ter que ser nos arredores. Calma, Araramara, e você não, você vai ser sempre assim. O que for surgindo vem pelos arredores de Petrópolis, Itaipava, Correias, né, fora do centro histórico. Olha, a gente ainda tem terrenos disponíveis no centro histórico de Petrópolis que não impede que novas construções mais contemporâneas sejam empreendimentos, centros culturais, o que for, sejam firmados no centro histórico. Mas, eu acho que pelas facilidades que a gente tem em relação a construir em uma área de tombamento e construir em uma área não tombada, construir uma área não tombada seja muito mais fácil do que construir em uma área que tem tombamento, eu acredito que os investidores tendem a realmente preferir essas outras regiões. A gente, infelizmente, está chegando ao fim. Não quero. Eu não quero. Pronto. Eu posso. eu não quero. Que bom. E aí? Infelizmente, não dá para atender. Já estou atendendo porque o Botafogo é líder, então... Eu estou me sentindo confiante, sei lá, quis tentar. Desculpa. Desculpa dos aceitos. A gente quer agradecer a nossa convidada, deixar aqui as considerações finais. Se você quiser mandar um recado para alguém, você fica à vontade. Mais uma vez falar da exposição. E mais uma vez falar da sua exposição para todo mundo que quiser curtir lá. Está ótimo. muito obrigada a toda a audiência, amigos, familiares, todos que estão assistindo. Um beijo para todos. E reforçar mais uma vez um convite. Você que tem interesse de conhecer essa Petrópolis para além da Imperial, esteja, visite a descentralidade até o dia 10 de maio no Centro de Cultura Raul de Leone. Muito bom. Parabéns. Senhor, por favor, considerações para as suas mães, né? A gente tem aqui mães. Graças a Deus. Dia das Mães é domingo. Dia das Mães é domingo. Você que tem a sua mãe ainda presente na sua vida, né? Você que é mãe, principalmente, que seja um dia com muito carinho, muitos mimos, mas que também seja um dia de reconhecimento. Esse reconhecimento, claro que não tem que vir num dia só, né? Tem que vir um pouquinho todos os dias, porque ser mãe é realmente uma dádiva, uma missão que não é fácil. Eu costumo dizer o seguinte, é muito mais difícil do que me disseram e muito melhor do que me contaram, porque ser mãe é você se doar tanto que você perde seu nome, né? Você não é mais... você é conhecida como mãe dentro da sua casa, você é chamada como mãe, você é uma referência como exemplo de vida do que você prega, do que você defende, os seus valores que você passa, o ser humano que você está ajudando a formar, que não é um papel só da mãe, porque tem muita mãe aí, muito sobrecarregada e a gente sabe disso também. Então, curta bastante o seu dia, obrigada pela audiência das mamães, de todas as mamães. E também falar porque quem não é mãe, quem não tem seu mãe, mas tem a sua avó que faz o papel de mãe, sua tia que faz o papel de mãe, ou até mesmo seu pai que faz o papel de pai e de mãe. Então, assim, um beijo para todo mundo, né? Para todas as mães, todas as mães sintam-se abraçadas, enaltecidas, porque vocês realmente merecem, vocês são incríveis, maravilhosas, não só domingos, todos os dias do ano. Então, parabéns aí para todas as mamães. Eu quero deixar um especial também para minha mãe, para minha avó, para minhas tias, para minha sogra, para todo mundo. Então, assim, um feliz dia das mães para todo mundo. Quem é mãe, quem é pai e mãe, quem é avó e mãe, tia e mãe, irmã e mãe. Então, assim, para todo mundo, gente. Ah, então, peraí. Quero deixar um beijo para minha mãe também. Por favor, né? Mãe, que eu quero. Gentileza, gentileza. Mãe, muito, muito obrigada por tudo que você fez por mim, por tudo que você faz por mim diariamente. Eu te amo muito, eu te digo isso sempre, né? E digam isso, não tenho vergonha de dizer que você ama a sua mãe todos os dias, porque, geralmente, na maior parte das vezes, 99%... Só fala isso quando sente falta. É, pois é, infelizmente, então valorize todo dia. Mãe, muito, muito, muito obrigada. Tenho muito orgulho de dizer que eu sou filha da Dona Vera. Você é maravilhosa e um exemplo para mim. Eu costumo dizer que se eu for 10% da mãe que você for para mim, nossa, eu vou estar muito, muito feliz. E eu estou muito feliz também por ser mãe, né? Beijo para a minha Rafinha, te amo muito. Tá bom, minha filha? Você, tudo para mim. depois dessa declaração. Dona Magali, beijo grande. A gente volta semana que vem com o Mário, sem o Mário, Saturnália está aí. Um beijo grande para o Mário também, que está aí com a sua mãe. Estamos todos juntos. Mário, beijão, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau! 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 TVC, a TV do Correio da Manhã.